Aquilo que é absolutamente intolerável é um país, os contribuintes portugueses, um país inteiro, a pagar, a pagar, a pagar, o Governo a dizer tem de pagar, então mostra lá o contrato, não pode ver, é secreto. E o contrato é secreto fundamentalmente por duas razões. Uma, porque no contrato as partes determinaram que havia cláusulas que não podiam ser divulgadas, o que não faz sentido nenhum, ou seja, o Novo Banco vem em cima do Governo, se o Governo divulgar, ou o Governo vai em cima do Novo Banco, se o Novo Banco divulgar, faz sentido rigorosamente nenhum. E também, por força da lei global do sigilo bancário, que nós vamos não revogar, como é evidente, vamos respeitar o segredo de Estado. Há muito poucos deputados que conhecem, 4, 5, 6 deputados, e que não podem dizer a ninguém porque aquilo está fechado, como se costuma dizer mesmo, a sete chaves, não é? A pergunta que eu faço é, porquê, o que é que o contrato tem de especial que tem de ser escondido dos portugueses, ou seja, escondido daqueles que têm de pagar. E pagar não é pouco, como todos sabem, não é? E, portanto, eu acho que todos os outros partidos, à exceção do Partido Socialista, penso eu, são favoráveis a que o contrato seja conhecido. O único que quer esconder o contrato que eu perceba é o Governo, e por consequência é o Partido Socialista. É uma lei equilibrada que permita que, no futuro, situações destas não se repitam, não só na banca, como noutros setores de atividade. Imagine que amanhã na TAP, imagine na CP, imagine em diversas... desde que o contribuinte seja chamado a participar em montantes superiores a um X que lá havíamos de determinar.